Lá, 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 já falei de rosa Olha só mais um vlog da Doro E hoje no mundo cor de rosa Ró, 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 rosa Oi pessoal, tá começando mais um vlog da Doro Pá, 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 pá E hoje o vlog vai ser diferente Vem cá Aninha Tadá Vai ser o desafio do desenho E pra participar do desafio eu vou chamar Não Aninha, não você, você fica aqui Eu vou chamar o meu amigo Osório Como num passe de mágica Quer ver só? Um, dois, três e... E aí Doro, beleza? Bebeu Uau Eu tô ansioso pelo desafio É muito fácil É assim, eu vou te entregar este desenho E este outro desenho vai ficar comigo Tá, e aí? E aí que cada um de nós vai ter que pintar esse desenho com três lápis de cor Simples Claro, claro Deixa eu escolher então as minhas cores Não Que isso? Você vai ter que escolher essas cores aleatoriamente Três lápis Três lápis Olha só Verde, azul e marrom Três, hein? Tá Uma Vai, pode puxar Ai Ai Uau 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 É rosa É rosa Quer trocar comigo? Cê é louco? Agora você pega o desenho Pega seus lápis de cor e E E... Atacar! Já, sim? Isso! Bora! Tô acabando! Ah, susto! E o seu? É rosa! Ô, Doroteia! Oi! É rosa! Pera que eu tô olhando lápis! Tá! Vou terminar, hein? Pera! Eu não consigo me decidir! Sabe, Zora? Eu tava pensando. Foi muita sorte eu ter tirado rosa, né? Tô quase acabando! Eu finalizei! Já? Tadá! Ah! 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 Acabei! Pá, 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 pá! Vou mostrar? Olha só! Deixa eu ver o seu, Doroteia. Tá increíble! Olha! Deixa eu ver o seu! Olha aqui! Olha! O seu tá combinando com o tom do seu cenário hoje! Ai, ele tá tudo rosa! Rosa! É, o seu tem várias cores! Várias cores! E eu misturei azul com verde, eu misturei marrom com verde, eu fui misturando! Ah, interessante! Já eu fiz três tons de rosa! Muito criativo! Ai, obrigada! É isso aí! Se você gostou do desafio, faça também na sua casa junto com os seus amigos! Olha só! É isso aí! Ah! E se você gostou muito, 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 faz assim, deixe o seu joinha e também compartilhe com os amigos! É isso aí! Inscreva-se no canal e, ó, clique no sininho pra receber as notificações! É, e outra coisa também! Curta a nossa página no Facebook! É isso aí, pessoal! Tchau! Tchau, Ben! Nossa! Oh, gata! Tem até vidro! Tchau! 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 Tchau!